Então, Steven, mais tarde tem que colar lá na dezesseis e tirar a propina de hoje. Mais tarde que hora, irmão? Mais tarde, assim é que a gente saiu daqui do posto. Ah, tá bom, pode crer. É, além do mais, tem que pegar o de ontem também, que aí colhei lá ontem, disse que o movimento tava fraco, não entrou nada, que não sei o que, e hoje a gente acertava os dois já. Ih, parceiro, quando começa com essas historinhas aí, sei não, hein? É, né? Quero só ver aí. Mas uma desculpinha, todo mundo encana, tio, foda-se. É a cara mesmo, ó. Que isso aí, irmão? Chegou sua vez, que sentiu o que já fez, sentiu uma pá, tiro nas costas, atentado. Noites de Bagdá, hoje só mãe que vai chorar, sonhar com a justiça, com o risco de infarto. Entre a morte, a vida, em pleno seu dia, entender o que sente. A tia do filho, desaparecida, algemado, jogado na blazer, último dia vivo. E vê se a solidariedade do governador consola, quem no dia das mães ganhou um filho na cova. Vai explicar o pivete que o papai hoje não volta, que pais aqui se deita de R15 pistola. Um patriota desempregado no lixão, sonhando com trampo registrado na carteira sem profissão. A população não precisa temer, está tudo sob o controle do Estado. 60 corpos, 80 presídio rebelado, ontem quem apanhava o gemado na viatura. Hoje decreta da cela, que hora que pode sair na rua, põe gasolina na garrafa. Aciona o arsenal que eu ainda vou, queima a busão, manda gambé pro hospital. Pode pedir socorro federal, quer luto, quer imprensa internacional. Notícia no mundo, cansei de rir com bolso e esmola, cota, leite integral. Me traz o forte da propaganda, o talão de cheque especial. E quando Deus me ajuda a pálvurar, faz seu papel, pão do 43 dias pra descansar no mausoléu. Não existe Bagdapa, não é assalto. Todo mundo pra fora do ônibus que ele vai ser incendiado. Hoje não tem trabalho, não tem festa, não tem lucro. Já que armamento pesado é poder público. Não existe Bagdapa, não é assalto. Todo mundo pra fora do ônibus que ele vai ser incendiado. Hoje não tem trabalho, não tem festa, não tem lucro. Já que armamento pesado é poder público. Justiça sempre foi meu sangue derramado. Caixão lacrado, sem motivo comprovado. Nem repercussão, no caso fome. Barraco, condição de moradia pra raço. E pra fazer do seu filho, mais um soldado do trapo. O estranho quadro, o vidro estilhaçado do banco. Foi metralhado com a M16 que cê me trouxe esse ano. Também o poço policial, a cabeça do soldado. GCM, PM vestiu farda, virou alvo. Não vem me comparar com o boy psicopata. Pra cada vidro quebrado, manchado de sangue, existe causa. Alguns pra não se conformar com a ferida do rosto. Tá buscando lixo reciclável, longo pra almoço. Outros pro já saber que a faculdade não é pra ele. Que pro seu filho não tem tênis de aniversário, videogame. Não tem coca, TV pra assistir a copa. Se não queimar o colchão, dá prejuízo pra prota. Aqui se forma em faculdade não é puro amor ou conhecimento. É pra matar namorada com dois tiros e não fica preso. Nem tem que prestar serviço pra detento no indústrio. Toma, se quita sua dívida ou sua mãe tá de luto. Vem ver que aqui se condena conforme a participação da imprensa. Seu pai é rico, então tá livre da pena. Os pai tá liberado, mata as paz com o namorado. Que liberdade não é justiça e sim um bom advogado. Não existe baguidra, pá, não é assalto. Todo mundo pra fora do ônibus que ele vai ser incendiado. Hoje não tem trabalho, não tem festa, não tem lucro. Já que armamento pedrado é poder público. Não existe baguidra, pá, não é assalto. Todo mundo pra fora do ônibus que ele vai ser incendiado. Hoje não tem trabalho, não tem festa, não tem lucro. Já que armamento pedrado é poder público. Liga pra mãe do agente penitenciário. Diz que a polícia tá com o cu na mão e ninguém pode salvá-lo. Que o governador tava ciente dos atentados. O lançamento das bombas foi descentralizado. Fala pra ela que pra tudo existe causa. Quantos DPI ignoram a prova não divulgada. Igual a morte do sustento inocente em alta velocidade. Depois dos tiros, pediram sua identidade. Também sonhei com a igualdade e com a paz. Até entender que arsenal de guerra aqui é sinônimo de poder. Competição de morte pro choque é com decoração. De ouvir aplausos a cada 111 no caixão. Aqui o direito do cidadão se conquista na granada. Na imprensa, filmando a delegacia. Metralhada, brinda sua casa. O posto policial e a viatura pra próxima bomba. Deixar um cuzão de testemunha. Dois de vaguidrapa, não é assalto. Todo mundo pra fora do ônibus que ele vai ser incendiado. Hoje não tem trabalho, não tem festa, não tem lucro. Já que armamento pesado é poder público. Dois de vaguidrapa, não é assalto. Todo mundo pra fora do ônibus que ele vai ser incendiado. Hoje não tem trabalho, não tem festa, não tem lucro. Já que armamento pesado é poder público. Música